Gente, chegou o grande momento de Eduardo Sterblich, esse grande ator humorista, conhecer o seu grande ídolo, Jim Carrey. Conhecer o Jim Carrey já é difícil, mas ele também quer fazer um filme com o Jim Carrey, ele quer participar do filme com o Jim Carrey. Será que o Edu vai conseguir? Eu tô aqui hoje, no Rio de Janeiro, a gente vai tentar, todo mundo junto, realizar o sonho do Edu. Não é um sonho fácil, mas eu acho que todos nós juntos a gente pode conseguir. Ele tá muito tenso, parece que tá noites e noites sem dormir, dormiu com a avó, né, essa noite? A gente vai pra coletiva do Jim Carrey, com a Fox Filme. Oi, que que é essa carinha? Nervosismo. Você dormiu com a sua avó essa noite, é verdade? Tentei dormir, não consegui. O único tempo tá preocupado com você, porque você tem esse sonho há muito tempo, é que ninguém sabe disso. Eu fiquei feliz com o Twitter, que me ajudou bastante. Muita gente no Twitter, até o Luciano Huck, o Dunhas. Eu tô nervoso pra caramba, de verdade, porque é muito provável que não dê certo. A sua avó chorou, é verdade? Jim, eu sei que você tem muitos fãs em todo o mundo, mas eu tenho estado lidando com o Edu desde que ele era um garoto. E ele é o amor para você. Eu espero que você o recebe. E faz uma carta pra ele. Aqui, esse aí seu pequenininho, que imitava ele. Ai, gente, que mesma cara. Aí, essa aqui é a cartinha. É a carta? Lê. Jim Carrey, não há como mencionar o espanto com que eu escrevo este nome no início de uma carta. Sei que geralmente esses momentos trazem uma espécie de desconforto, ainda mais por eu não saber falar inglês. Oi, meu nome é Eduardo Sterblitz, tenho 24 anos, sou ator e humorista. Você é o Jim Carrey e eu sou completamente obcecado pelo seu trabalho desde muito, muito cedo. Bem, vamos acabar logo com isso. Meu sonho é fazer um filme com você. Deixa eu participar de um filme seu? Eu tô falando sério. Talvez eu te mate um dia e coma seus restos. Boing. Aí eu boto uma frasezinha de um cara que ele gosta. Boto obrigado, desculpa e grande abraço. Ai, que linda a carta. Lá na coletiva, você acha que ele vai... Não sei se vai dar pra entregar pra ele, sabe? Não vou nem deixar eu falar. A minha intenção é que ele pegue a carta e aceite. Ele não falar que não, nem que sim. Não tem problema. Aí você vai ter que continuar atrás dele. Não tem problema, pelo menos eu fiz o meu, entendeu? O que você vai dar? Eu vou dar pra ele um palhacinho que eu ganhei quando era pequenininho, quando eu comecei a fazer teatro. Você vai dar seu palhaço pra ele? Nervoso? Novamente, voa. Porque se perder essa coletiva, não vai ter mais chance. Quando ele for passar, como você vai chamar ele? Amor. Você falou com sua mãe? Falei. Seu pai? Falei. Todo mundo tá rezando? Não, eles tão torcendo pra caramba por mim. Então a Raíssa tá orando lá. Minha avó também tá feliz. Tá entendendo interferência aqui? Isso é o Tiago. Tá bom que a assessoria não vai dar. Tá bom, Tiago. Eu vou falar pra eles aqui, mas eu faço o quê? Vai embora, Raíssa. A assessoria não liberou. Ele falou que a assessoria não tá deixando gravar hoje. Como assim, gente? Não, não fala isso tão, sério. Te repete que eu não ouvi. A Sabrina e o Edu estão querendo ouvir aqui também. A assessoria não liberou. E a noite volta, você tá gravando o resgate. Como assim? Não deixou. Não tava certo isso? Tá, mas não deixou. Liga lá, faz alguma coisa. E amanhã a gente tem tapete vermelho. Tapete vermelho com todo mundo lá no meio. É melhor nem fazer nada. Não, então... Ah, mas tem que tentar. Volta pro hotel aí, por favor. Como não deu certo? Vai entrevista exclusiva e a coletiva. Chegamos agora aonde? Na estreia do filme. Edu, deixa eu falar aí pra vocês todos. Eu tô super vulgado aqui com a informação que eu recebi da Juliana e das meninas da produção. Os caras da produção do Jim Carrey estão bolados. Estão super curiosos pra saber quem são essas pessoas que conseguiram mobilizar mais de 2 milhões de missões no Jim Carrey. Quem é Edu? Mais de 2 milhões. A produção do Jim Carrey entrou em contato com a nossa produção e eles querem mostrar pra eles uns vídeos do Prateado, do Edu, entendeu? Porque o cara ficou longo querendo saber quem somos nós, né? Muito legal, Alan. A gente tá chegando aqui agora. Vamos tentar pegar o cara. Vamos tentar fazer o melhor. Então ele já tá ligado, já? Já, ele já tá ligado nessa mobilização do Twitter. A galera do Twitter tá sendo super importante pra gente. Eu acho que vai dar certo. Minha única dúvida é o seguinte. A carta tá em inglês. Eu não tenho quem ler. O Rodrigo Santoro vem. Então eu pensei em pedir pra ele. Você acha que ele vai ler? Se ele aceitar, ele lê, entendeu? Porque ele fala inglês perfeitamente. Eu acho que se o Rodrigo Santoro também tiver nesse negócio é maravilhoso. Se ele ler, ele vai prestar mais atenção, porque ele já se conhece, entendeu? Obrigada, pessoal do Twitter. Obrigada, gente. Vamos lá, então? Vamos. Tá preparado? Não. A carreira de ator é uma carreira muito difícil, não é? É difícil. Não pelo fato de pegar a Débora Seca, a outra parte. O sonho dele é fazer uma participação no filme do Jim Carrey. Ele parece ser um cara muito bacana, a produção do filme também. Acho que consegue, né? Você é um cara talentoso. Você faz o maior sucesso aqui no Brasil. O Jim Carrey é sensacional lá, mas ele não é melhor do que a gente. O melhor que eu ele é. O Jim, ele é uma pessoa bem simpática. O cara tem o maior cara de gente boa, né? Eu? Não, o Jim Carrey. Ah, tá. Ele cantou todas as repórteres lá na coletiva. Ah, ele deu em cima de você, eu fiquei sabendo, né? Ele ficou brincando que eu era muito bonita. O que ele fez? O que ele fez? O que você acha que ele deve fazer quando ele passar aqui? Careta. O que você acha que ele deve fazer quando ele passar aqui? Não, mas eu posso fazer qualquer figuração, eu apareço no fundo. Então você tem que fazer a inscrição primeiro. Não, eu acho que nada é impossível, a gente tem que correr atrás de sonhos mesmo. Ele vai ler uma carta. Isso, lê uma carta. O Jim Carrey, olha esse cara, ele é muito bom, ele é um muito bom ator, ele merece um pouco de sua atenção, por favor. Gente, o Rodrigo Santoro, eu nunca tinha visto ele. Eu quero dar. Sabrina, você está querendo com certeza, ele parece um pouco o Fábio. Quem dera. Ele vai conseguir o negócio para você. Estou preparando aqui já, Maurício. Calma. Rodrigo, me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor, velho. Eu não quero importunar você de verdade. Vem uma piada. Não, não vem nenhuma piada, juro para você, cara. Desde criança, eu estudo teatro bastante. E um dos maiores ídolos desde criança é o Jim Carrey. Eu sei que é muito importuno ficar pedindo isso para as pessoas, eu escrevi uma carta para ele. Porque é um sonho meu participar de um filme dele, seja como figuração, seja qualquer coisa, entendeu? E eu sei que é muito bobo e muito prega falar isso para você e pedir isso para ele. Só que eu escrevi uma carta, ela é curta e eu não sei falar inglês. Você não podia me ajudar, pelo menos eu lê para ele, por favor, cara. Deixa eu acabar de falar com as pessoas. Você, Fiesse. O Eduardo fez uma carta muito bonita para o Jim Carrey. E eu espero que os pedidos dele se realizem. Eu não consigo tudo, eu fico emocionada. Me lembrando de tudo que você sempre desejou. A CIDADE NO BRASIL Ela vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vem, Rodrigo! Vai chegar! Rodrigo, vem! Ele vai chegar, vem! Aqui! É! Vem, Rodrigo! Vem! Vem, Rodrigo! Que lindo! Jim Carrey! Jim! Tudo bom! Tudo jóia! É isso Adieu? Adieu? É isso? É o famoso Adieu? É! Meu Deus! Eu deveria tentar te ajudar, certo? Eu escrevi uma letra para você! Você fez? Por favor, escute! Rodrigo! 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 Eu não posso evitar mencionar em minha amizade de escrever esse nome no começo da letra, Jim Carrey. Eu sei que esses momentos geralmente trouxeram um tipo de descomforto, ainda mais não saber como falar inglês. Olá, meu nome é Eduardo Sterblich, eu tenho 24 anos, eu sou um ator e humorista. Você é Jim Carrey e eu estou totalmente obsesado pelo seu trabalho. Talvez eu te matasse algum dia e peguei os restos. Me matasse? Você é! É o que ele está dizendo. Boa sorte para você! Você é, e você sempre foi, desde o começo da minha build, como um ator, como um espectador, e os maiores referências artísticas que foram presentes no meu universo de criação. Eu poderia passar horas com grande satisfação, lembre-se de seus personagens. Eu sempre pensei assim, desde que eu era um garoto. Dê-me um abraço também. Quando eles terminarem de ler isso, qualquer sua reação ou resposta, eu estaria muito feliz. A coisa mais importante é estar com esse momento com você. Esse momento é o melhor. Isso é iluminação. Isso é um bom momento. Isso é um bom momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você tem muitos amigos. Eu não fui capaz de ir perto de meu telefone por uma semana. Um dia para você. Um clown. Um clown. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma campanha incrível. Eu gostei muito de tudo. Eu gostaria de te dar um trabalho, mas eles não fazem filmes em Hollywood. Um dia, eu posso. Um dia, talvez. Um dia, eu posso. Um dia, talvez. Um dia. Um dia. Um dia, claro... Um dia, ó um dia, a Commonwealth. E aí 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 E aí